Primeiro eu queria dizer que é um grande prazer e quero agradecer a CNC pelo convite que me foi feito de estar aqui nesse dia tão importante para a gente discutir sobre a nova lei, sobre igualdade salarial. Vire aqui e poder falar de um assunto tão atual e ao mesmo tempo tão importante, encontrar tantas pessoas que estão preocupadas também com o desenvolvimento das relações de trabalho no Brasil, isso para mim foi fundamental. A negociação coletiva é muito importante porque ela permite que as partes possam estabelecer as normas que vão reger as suas próprias relações, no caso as trabalhistas. Discutindo temas relevantes estão impactando não só a atividade econômica, mas inclusive a nova forma das relações de trabalho. E a gente levando para todas as federações, todos os negociadores, esse conjunto de informações, nós estaremos provocando um efeito multiplicador extraordinário.